No sete cruceiro da praia, a lua brilha clareando o mar Morena linda vem o meu querer, mas nenhuma noite passarei sem você No sete cruceiro da praia, a lua brilha clareando o mar Morena linda vem o meu querer, mas nenhuma noite passarei sem você Quando ela pisareia, o sol se põe e a lua clareia Quando ela pisareia, o sol se põe e a lua clareia Bem girar, bombs girar, bem girar, bomba girar Bem girar, bomba girar, bem girar, bomba girar Sacude a praia, sacude a areia Quem mexe com ela não tem mais volta Sacude a praia, sacude a areia Quem mexe com ela não tem mais volta Ela gira pra cá, ela gira pra lá Sabe a manchestade, a rainha do mar Ela gira pra cá, ela gira pra lá Sabe a manchestade, a rainha do mar